Uma operação policial mobilizou militares das cidades de Coroaci e Peçanha. De acordo com as informações, armas de fogo que estavam escondidas na zona rural foram apreendidas durante a ação e a Alessandra Gassim é quem vai contar dessa ocorrência. Eu vi ali na foto, arma longa, arma curta. Você vai contar pra gente dessa operação na zona rural aí, Alessandra, por favor? Então, Nico, Córrego dos Martins em Coroaci e Córrego Estima em Goiães foram os endereços dessa operação realizada pelos militares, ontem os militares aí, dessas duas cidades, né, Coroaci e Goiães. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu denúncia de que homens estariam com armas de fogo nessas localidades. A polícia, então, foi averiguar a situação e quando chegou aos endereços, bingo! Encontrou armas de fogo diversas, são rifles, revólveres de vários tipos, também espingarda tipo polveira, além de munições deflagradas e também intactas. Esses materiais estavam de posse de dois homens, um de 24 anos e um de 53 anos. E este homem de 53 anos, conforme as investigações, ele estaria ainda comercializando esses materiais. Nico, é contigo? É. Explicar agora, né, a arma não tem documento, a pessoa não tem documento. Fazer o quê? Obrigado, Alessandra, por sua informação.